o rapaz ouvinte você viu o que aconteceu aqui homem rapaz eu não viu o que aconteceu aí Renan entra aqui dentro aqui do trator para você ver mano olha ali o que tem ali dentro mano não tem nada como assim tem sim eu tô com a ideal agora e eu vou colher com ela se eu quero no trator aí que praga roubou o hashtag ladrão rapaziada o cara me furtou ao vivo está eu vou andar de Dow hoje porque eu não andei mano vai você vai andar de que de Dow de Dow é isso aí mano e o pior que é o que aí a vazuca também tá cheio mas que tipo rapaz tá tudo cheio aí ó queria me enganar mas o golpe tá aí tá chegando rapaziada tô chegando eu vim aqui fazer um negócio aqui né porque você sabe como é que eu sou né tô chegando tá chegando só tem uma coisa o o o mercedão aqui ele tá cheio também velho quatro os outros caminhão homem ó deixa eu botar ele mais para frente espera lá tá cheia literalmente a bazuca aqui Fabinho essa daí tá essa a charger tá tá 100% a charger caramba essa daqui não essa aqui tá em 92 também já galera eu só falo uma coisa para vocês que que a gente faz com esses hominho vagabundo que não trabalha fica só vagabundando né rapaziada é o um homem que é o caminhão mano tem que buscar o caminhão ali ó o que que é isso aí mano uai e co porque não tá fazendo com fosca velho ou com escape de trator né pelo jeito Meu Deus do céu, mano É meu bajo, homem Vocês nunca viram meu bajo? Olha lá, ó Mano, eu aqui esperando o caminhão Com as bazucas cheias E os outros andando de fusca, né, vagabundiano Galera, vocês não curtiram meu bajo, não? Sabe o que é, mano? Que eu tô muito bravo Que ele fica gastando dinheiro com fusca, homem E é turbinado ainda, velho Olha, olha que top que foi, homem Olha aqui o tamanho de escapamento dele Dá até pra você sentar ali Dá uma volta aqui, vamos dar uma volta de fusca Eita, rapaz Olha o fusca, filho, vai ver Vocês são doidos, velho Vocês são doidos da cabeça Vai falar que o fusca não foi top Vai, tem engate atrás, Renan Olha, você tá vendo, homem, ó Eita, pega Fabinho, Fabinho Ele tem engate atrás, dá pra engatar atrás do Renan Olha lá pra você ver, ó Só, uma coisa Antes de engatar atrás do Renan Liga os faróis, eu quero ver a potência desses faróis aí Olha que massa, ele acende separado, Renan Ó, ele é antes de onde eu também, rapaziada, ó Aqui, ó Tem um negócio em cima aqui, ó Verdade, um extintor, mano Com os pneu em cima Deixa eu ver por dentro desse daí Ele tá escrito como fusca 1.6 turbo, velho Olha lá Nossa, é um fusca 1.6 turbo Sabe qual que é a melhor de tudo? É azul É azulão Deixa eu dar uma volta com essa pra gente testar Ele, ele pega Nossa, ele é rápido Vou até sair de perto desse fusca azul E que fusca azul não dá muito certo A verdade é que eu te dou um mu Eu vou fazer um teste Vamos fazer um teste, Fabinho Renan, peraí, peraí, peraí Vamos brincar Vamos usar, vamos usar um pouquinho Desengata aí Vamos engatar ele pra neve Eu sinto a ideia que você tem Vai lá Lá vem, lá vem Engata aí, Fabinho Deixa eu engatar atrás disso aqui, peraí Cheguei, cheguei Cheguei Aí, ó Entra aí Meu Deus do céu Não acredito Ai, ai Aguenta, velho Eu não creio que eu tô vendo um fusca puxando a bazuca Puxando? A gente tá pega É, Fabinho, não exagera, não Ó, o cara bota a mão na marcha, cês viu? Ó lá Não vi Ó o cara batendo marcha lá dentro Piquei meio fono Ó lá Fabinho, cê virou demais, homem Ó o cara batendo mão na marcha lá Ó lá Ó, cês já viram aquele filme do Velocirioso? O câmbio do Velocirioso não tem fim, tá ligado? Os caras vão passando marcha até o fim aí, ó Tá igual Marcha, rapaz, que massa, mano Só tem outro problema agora, Stalin Além disso daqui Que eu vou ter que pegar Encheu tudo, cara Eu vou ter que tirar o Volvo aqui dessa prancha Ele tem que engatar ele É, desengatei que eu vou usar a bazuca Não, vamos bazuca de fusca Vai fora Mas homem, eu tenho que bazuca ideal Vamos trabalhar, homem Tá cheia, homem Tem que descarregar primeiro Não, mano Quando na minha vida eu pensei que precisa ter um fusca Vamos falar a real Que anarquia que tá Essa sede, rapaz Meu Deus Olha isso Ah, eu fusquei uma puxa, não Tá vendo? Não, você tá vendo? Mas tá Ô, Fabinho Eu só acho Eu só acho que a gente deveria ir trocar a buzina do Fuqueta, mano Que que cê acha? Tem que trocar Colocar a buzina de lera aí, mano Tá aquela buzina de mobilera Ô, aquela ia ficar top, hein É, velho A buzina de buvuzela Tem que ser que massa Fica pra frente aí Ia ficar top, hein Toma aí, vamos descarregar aqui dentro dos bitrem aqui Galera, se vocês estiverem escutando alguma trilha sonora de funk de fundo É meu vizinho que tá feliz hoje, tá? Tá pra deixar avisado E o pior que dá pra escutar, mano É, dá direito autoral em mim, eu vou lá Eu vou falar depois Vai cobrar dele É Vou parar aqui no caminhão Vou parar aqui na frente Ó, o negócio é o seguinte, apesar do negócio O cardan não tá nem colocado ali, ó Mas por um passe de mágica, ele vai descarregar E o importante é o que importa Tem, mas acabou Olha lá, ó Já era Cara, pior que a minha coletadeira, eu nem sei Acho que era o Staley que tava com ela Ela tá cheia, será, Staley? Deixa eu lá ver Não, eu que roubei ela Não, a minha, não a do Staley A Casey, eu digo, né Aqui, a minha Ah, tá É Ela tá cheia lá Direto no caminhão, galera Que eu não quero ficar parado, não Eu vou já esvaziar essa bazuca aqui também Aí eu já vou Eu vou lá pegar O Renan Olha o motor do Fusca acelerado descarregando Ah, parou Vocês não prestam Vocês compram o Fusca, mano Estalha a figura mesmo, velho Ah, mano Não resisti, pô Vamos falar uma pergunta bem séria? Uma pergunta bem séria? Ah Tá, lógico Além de puxar a bazuca Qual que é o objetivo desse Fusca? Sei lá Fazer graça? Não, mas é graça Não sei Tá andando muito com o patati e patatá Esses meninos ultimamente É, eu não Foi o Staley que comprou Caramba, o que eu tô fazendo aqui? Pô, um Fusca desse Dá pra fazer bastante coisa, tá ligado? Dá pra puxar uma carretinha Vender os ovos, né? Vender os pallets da lã Pallets do Alan Verdade Ajuda Pallets de Alan Pera, pera Agora que vocês lembraram Rapaziada A gente tem pallets pra vender mesmo Dá pra levar na Hilux Dá pra levar numa carretinha no Fusca E dá pra levar no carrinho da Carol Pra vender com o Alan Vendo o que o Alan? Uma venda muito louco Mano, é sério Quem que é que a gente vai vender Alan Alan não, né? Coitado Quem que é que a gente vai vender Alan das ovelhas, rapaziada? Deixe nos comentários Hashtag Alan Que A gente já ficou de dias também De vender Sem falar que tinha uma ovelha Que estava abandonada, né? Não sei se vocês se recordam Ah Falando nisso Era o Fabinho mesmo Que tava no 1113 Era eu Pior que era eu mesmo Não é confundir No 1113? É, o Fabinho tava no 1113 É E o caminhão que tava no negócio Era no 1620 Então quem que deixou aquela ovelha lá? Não sei O Staley É o Renan Pra agarrar um ilho Eu não O Staley não tava com o Mercedes? Não, eu tava com o Atron Era o Renan, pô Eu tava com o Mercedes O 1113 Eu lembro Era o Renan Esse safado aí Esse safado Não, era o irmão Tô me... Tô me... Me... Acusando aí, rapaz Não, tá me acusando O Renan é muito safado, velho É, vamos já aproveitar que tem um funk lá fora Vamos dançar aqui agora também, ó Tchá, tchá Tchá Ô, coisa boa Ô, Fabinho Só tô rojando a cara do vizinho, hein Fabinho, Fabinho Fala pro vizinho Se ele não parar com isso aí Você vai colocar a nossa colheitadeira na garagem da casa dele E a bomba já tinha A da outra fazendo É uma ameaça boa É uma ameaça boa É verdade, pô Estratégia, né? Esse cara não faz, né, velho? Deixa eu só ligar aqui o meu GPS, mano Eu nem lembro qual que era o GPS que estava setado pra 15 Deixa eu achar aqui Eu acho que era... É a Draper 45, né? Caramba, mano Essa ideal, mano É muito boa, velho Você tá maluco, homem É, é a colheitadeira ideal, Renan Pra fazendo Não, mano Que piada, mano Uma coisa, mano Uma coisa A gente tem que agradecer Pelo Style ter lembrado Nas últimas gameplays aí, rapaziada Pelo simples Simples fatinho, assim Bem de leve Que a gente tinha deixado esse Como é que eu vou falar? Essa palha Lá pros porcos Porque a gente tinha esquecido disso, né, mano? Mano Verdade, né? A gente plantou isso aqui Só pra poder pegar palha Era o único objetivo de ter plantado isso aqui Então o Jaguará foi e esqueceu Não vai se fazendo É, foi esquecido, mano Não, tipo Foi tão automático Que normalmente a gente costuma não deixar palha, né? É Aí a gente esqueceu, mano Foi muito Mano, só tô mostrando o Fusca com mais detalhes aqui pra rapaziada Mas, mano, que negócio mais louco O bichão tem uma turbina E, tipo assim O escapamento dele se está ligado O escape do Fusca é duas vias lá embaixo, né? É verdade Aí foi colocado o escapão grosso pra cima, mano Olha que louco Isso aí é pro Renan sentar aí, Fabinho Entendeu? O Fabinho gostou do grossão, hein? Sem falar na suspensão dele também Ficou massa, velho Galera, galera O que vocês acham, mano? O Fabinho tem a Hilux Eu não sei se eu vou dar conta, mas acho que não Mas o Fabinho tem Hilux Agora o Renan tem que comprar um pra ele Pra gente tirar uma rachinha, pô Andar no barro, não sei, alguma coisa Ah, é verdade Eu só vou dar uma volta com o teu Fusca, tá? Beleza, ele tirou uma coisa Eu quero dar uma volta com ele Ah, eu vou dar uma volta com ele Ah, claro que pode, pô Se eu falasse que não, vocês já estavam andando É, só É, oi Ele já tinha roubado do mesmo jeito, né, Stair? Renan, Renan Compre um fuquê, toma uma gaiola Pra você também, homem Compre uma gaiola aí, Renan Compre uma gaiola Pra nós tirar a racha, pra nós tirar a racha Compre uma gaiola aí, Renan Compre uma gaiola aí, Renan É, tem uma gaiola também Tipo, olha lá Eu não tenho passarinho em casa Eu vou pôr na gaiola Compre uma gaiola Põe o passarinho da Jubiscrilda lá Meu Deus do céu, mano Não dá certo, não Ah lá, tem um bug cart lá que eu tô vendo É diferente também Será que cobra bastante? Não sei É, rapaz Será que cobra bastante, mano? Cobra? Cobra, será? Eu falei corre, homem Falei cobra, não Ah, tá Tem um check-seater Eu falei, rapaz O Fabinho tá gostando da cobra ultimamente Mano Tô falando nisso Cadê minha Hilux rosa, mano? Cadê minha Hilux rosa? Você zinha ela por aí? Você zinha ela por aí? Você zinha ela? Cadê minha Hilux rosa, Renan? Renan, você tá aí colhendo? Tô Vou chegar aí, perto de você Opa, é o Stair É o Stair Vorta Cadê, Renan? Renan, cadê você? Vem cá Mas é o homem Tá aqui perto dos poços aqui Ah, eu fui na coleta dele errada E aí, Renan, tudo bom? Como é que você tá? Cuidado que é massa, homem Vem que vem uma coisa Que? Presta atenção Vem que eu acabei de comprar o Fusca Esse gelminho já me trollou Eu acabei de comprar o Fusca Mano, parece que ele mudou a cor Olha a impressão minha Não, eu fazer uma coisa dessa? Parece que ele mudou a cor do teu Fusca Sério, não deixava Ô, Fabinho Você mudou a cor do meu Fusca Ou ele tá sujo? Não sei O que aconteceu aí? Não, pra mim ele tá a mesma cor Só que tá sujo Não Tá sujo não Lava ele lá Vai lá, lava ele Ele mudou a cor, homem Ele mudou a cor do teu Fusca Vou te dar uma bicuda, homem Eu acabei de comprar Você não pintou na Hilux de rosa? Eu acabei de comprar meu Fusca Ué, mas meu Fusca ainda tá azul, mano Olha aqui, Renan Isso aí é uma cor de metal, mano Cor de metal que você Isso aí é metal, mano Azul não é azul não, pô Eu vi de longe já naquele veículo Fusca Só não teve roxo porque não tinha opção de cor Tá? Ah, mas dessa cor ainda não foi... Tá boa ainda, tá boa Ficou uma trolagem boa Mas era pra ser roxo, véi Ah, sacanagem Não tinha, véi Não tinha roxo Deixa eu lavar pra mim ver Não vou trocar não Vou lavar porque também fica bonito Não, não ficou feio Não ficou feio É que eu queria botar rosa O roxo não tinha, véi Era pra ser uma trolagem que não deu certo Ó, vocês vão ficar brincando ainda Tem muito que colher aqui Eu tô colhendo, eu tô colhendo Ah, a culpa é do Fabinho A culpa é do Fabinho Acabei de comprar um negócio Ele foi lá e mudou a cor Tá difícil esses homens ver o que lugar de trabalhar, rapaz Tô colhendo, tô colhendo Vou te falar a verdade, meu irmão Eu vou até ficando por aqui, rapaz Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Fica com Deus Fui! É nóis, pesada Enfim, brincadeiras à parte Eu tentei pintar o Fusca do Staley de roxo Mas eu não consegui, rapaziada Vai ter que ser metal O Staley, se quiser voltar ele azul Pode voltar Que a trolagem não funfou, tá? Pode apertar o azul Não, vai ficar assim mesmo por enquanto Tá bom? Uma hora sai Uma hora sai Fica assim mesmo Enfim, galera Quem curtiu o vídeo Solta o likeão A gente vai dar continuidade Na coleta de cevada E lembrando pra vocês Que amanhã Às 11 horas da manhã Estamos de volta Lá com o Fazendas Paraná E o que eu tenho a dizer pra vocês Que o nosso preparo Pra coleta do feijão Lá tá ficando muito legal Vale a pena vocês conferirem Então, mano Se inscreve no canal Ative o sininho Pra não perder nada Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família Crisinha Tamo junto Falou Fui! É isso aí, pessoal Vou ficando por aqui também, mano Um abração pra vocês Se Deus quiser Até o próximo vídeo Galera Não se esqueça de deixar o likeão, tá ligado? Senão eu vou passar por cima de vocês Com o Fusca louco do Fabinho lá, ó É nóis Falou!